Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga, professor e atualmente diretor da Escola Estadual André Leão Puente, e um dos mediadores deste podcast da escola. O episódio que vocês vão ouvir agora foi originalmente transmitido em formato de live na página do Facebook da escola, onde nós realizamos o lançamento de um livro de um professor aqui da Rede Estadual do Rio Grande do Sul, o livro Os Marginais de Porto Alegre. O primeiro livro desse professor e autor, o Lucas Berton, participou juntamente do bate-papo sobre o livro a Raquel Silveira, que é editora do livro, ela trabalha na editora Muricy Editor, e que também fez as fotos que estão presentes no livro. Então, escutem o bate-papo aí, espero que vocês gostem. Então, escutem o bate-papo aí, espero que vocês gostem.